Olá, eu sou a Jaqueline Yoli, influenciadora de Receber em Casa e Decoração e hoje eu vou dar dicas de como criar um ambiente super agradável, convidativo e muito elegante nas festas de final de ano. Vem comigo! Já preparou a sua árvore de Natal? Se não, que tal ousar esse ano? Aqui na Galpone a gente tem vários estilos e o meu preferido foi o de pet. Olha só que bacana! E uma dica super legal são esses galhos que a gente compra aqui na Galpone e eles servem pra gente acrescentar a árvore pra dar uma sensação de movimento o que deixa ela ainda mais preenchida e mais bonita. Se é assim como eu, você ama detalhes, que tal acrescentar um laço à sua cadeira na mesa de jantar? Pra quem não sabe, a Rachano tem uma linha casa incrível e se você quer dar um ar festivo sem modificar muito o ambiente a minha sugestão são as almofadas e olha que lindas essas opções. Agora que você tem todas as dicas para as compras e atualizações de final de ano vem pro Shopping Recife e boas festas!